Foi aprovado o projeto de lei que prevê a criação da delegacia especializada no atendimento ao turista aqui do estado. Caldas Novas vai ser o primeiro município contemplado. O governo de Goiás e a Secretaria de Segurança Pública, preocupados também com os turistas que vêm ao estado visitar as nossas belezas, criaram a primeira delegacia especializada ao turista. As cidades turísticas do estado de Goiás que se preparem. Caldas Novas será a primeira cidade a receber a delegacia especializada ao turista. Tudo isso para você que deseja conhecer e visitar o nosso estado, vir e ficar ainda mais tranquilo. Será uma espécie de piloto para outras que certamente, quando nós tivermos melhor estruturados em termos de recursos humanos, a gente também implantar. Goiás, que já está entre os primeiros colocados quando o assunto é segurança pública, não mede esforços para trazer ainda mais tranquilidade para os goianos e os nossos visitantes. Por conta dos bons números da segurança pública que nós estamos apresentando e que tem repercutido no país todo, então isso também é um atrativo. Com a delegacia de turismo, mais segurança, mais segurança, melhor atendimento ao turista, melhor atendimento, logicamente, mais turistas e mais recursos vindos para o estado de Goiás. O secretário de segurança pública ainda destacou o cumprimento do cronograma de chamamento dos novos delegados. No último dia 3, 20 novos profissionais já foram nomeados e até janeiro de 2021, todo o efetivo que foi prometido de 100 novos delegados será cumprido. Que vão atender uma demanda histórica de vários municípios, tanto a capital quanto principalmente no interior do estado. O pessoal foi muito bem selecionado, muito bem treinado, preparado na academia da polícia civil e certamente vão dar grandes resultados no combate à criminalidade no estado.